Sporting Sporting É uma Sporting Conhecido em todo lado pelo ódio ao Benfica O eterno descontrolado, muitos correm, ele fica Nascido na Caparica, filho da margem sul Desde cedo que aprendeu que no bairro não há sangue azul Pobreza deixou cair sem piedade nem dó Mas deu a volta por cima, foram só férias no Inó É daqueles que acreditam que o limite é o céu E há 20 anos que dedicam o seu amor a Juveleu Contra tudo e contra todos luta por um ideal E levar a todo custo o Sporting Clube de Portugal Sempre correu atrás, com as bandeiras e os cartazes Sozinho ou com os teus rapazes, mesmo nas épocas mais Um funk sempre veraz, fanático pelo que faz Um guerreiro, um combatente nas bancadas Um as, junta-te a ele e traz O teu cascó e a tua camisa, pequena linha da frente Como se da fada te precisas É o Sporting, minha vida é o Sporting Meu paixão é o Sporting, meu amor é o Sporting É o Sporting, é o Sporting, é o Sporting Meu vice é o Sporting, minha família é o Sporting Sporting, Sporting, Sporting Já deu sangue pela equipa Sempre confiante, muitos correm, ele fica E mesmo quando a claque estava quebrada e dividida Foi ele que revolucionou, quem tomou uma medida Há quem quiser seguida, uma bancada política Correste a pancada ao racista, é seu orgulho o Sportingista Característica que te define é a raça Só tu sabes porque é que não ficas em casa A tua história de nada serve escondida A partir de hoje o mundo sabe que lutas por uma claque unida A cor que reina na bancada é verde, preto e branco O coração da alvalade é verde, preto e branco E quando entra em campo, entra destremido Que a nossa chuva é encorajão Diz do princípio, é mais que o vício É mais que o meu paixão O amor que tens pelo teu clube, tens brigação É o Sporting, minha vida é o Sporting Minha paixão é o Sporting, meu amor é o Sporting É o Sporting, é o Sporting, é o Sporting Não fiz, é o Sporting, minha família é o Sporting Sporting, Sporting, Sporting É o meu Sporting Como é de conhecimento de todos Apesar da euforia normal criada por um bom começo de época Não nos podemos esquecer que vivemos um período difícil no clube Como líder, venho apelar a união de todos Está aprovado que somos os melhores E seremos sempre Sporting, minha vida é o Sporting Minha paixão é o Sporting Meu amor é o Sporting É o Sporting, é o Sporting, é o Sporting Meu vício é o Sporting Minha família é o Sporting Sporting, Sporting, Sporting Sporting é o meu Sporting Minha família é o Sporting Ele ainda vem com mais Minha família é o Sporting O Sporting é o Sporting Obrigado.